...tem muito entretenimento, que eu conheci o Mohamed na primeira temporada do Masterchef. Faz tempo já, né? Que você ficou em que lugar, Mohamed? Quarto lugar. Eu não sabia que você tinha ido tão longe assim. Eu achei que eu ia ficar em décimo, porque... Por quê? Teve uma hora que você quase foi eliminado? Teve uma hora que eu praticamente desisti, né? Como assim? É, cara. Te encheu o saco no meio? Ah, bicho, é muito complicada, porque hoje em dia a gente entende, né, que trabalha com audiovisual, não entende o reality show, mas na época era tudo muito confuso, né? Uma loucura, um psicológico vai a mil, e eu tinha pensado meio que em desistir. Eu falei, meu, teve um episódio que eu falei, esse eu saio, e consciente, eu falei, show, vou sair. E aí, na verdade, um outro participante, que é o Lúcio, pediu pra sair. Se não fosse ele, você teria saído? Se não fosse ele, acho que eu teria saído, e talvez eu não teria repercussão e não teria feito o que eu fiz. Então, Lúcio, obrigado. Você deve toda a tua carreira ao Lúcio, né? Ao Lúcio, que inclusive até a mulher dele, a ex-mulher dele faleceu agora também, enfim, meus pesos. Caralho. É. Mudou completamente o clima do nosso papo. Mudou, né? Eu acabei de derrubar, né? Por que o Mohamed faz isso, Matheus? Tá combinado aqui pra estragar o clima do negócio? Porra, é porque a mulher dele faleceu agora, e eu, enfim... Tadinho, tadinho. Corta aí. Meu Deus, eu deixo. Deixa, deixa. É verdade. Aliás, Lúcio, meus pesos, meu irmão, muita força pra você. É, o Lúcio até participou também de um reality show de coquetelaria agora também. O Lúcio é super querido, e esse foi o rolê. Aí eu, desse dia em diante, aí eu foquei melhor no programa, entendi mais o jogo, que é um jogo, é um reality. Ok. E foi. Não sei se te enche o saco muito falar do reality. Não, eu me enchia mais. Mais. Mas hoje em dia... Nós não vamos se esticar muito nesse assunto, porque você fez muita coisa depois. É. Eu imagino que, pro cara que vai pra um reality show, não tem ninguém que não saia com o medo de ficar taxado como uma figura de reality show. Acredito que todo mundo passa por esse medo, assim, em algum momento, não? Cara, eu acho que sim. Acho que não. Tenho... Não, eu não tenho certeza, porque tem gente que quer. Tem gente que gosta. Pô, o cara com a crebiana, que ele até voltou pra outro. O cara fez três sete, mano. Pô, o cara não paga aluguel. Agora vai no Power Couple. Tá ligado, né? Só falta, né? É um processo, né? O cara vai do outro lado. Pô, vai pro Masterchef. Com certeza, imagina. Pô, vai lá. Por que não? Só falta essa. Mas eu não tive... Eu, pra mim, eu ficava preocupado com isso. Falei, não, cara, eu tenho que seguir as minhas coisas, seja trabalhando em restaurante, ou, que nem agora, montando meu canal, fazendo meus projetos. Então, eu sempre me desvencilei do programa. Eu saí do programa e já, pum. Já não tinha ex-Masterchef no meu Instagram. Eu mudei o meu arroba, não era mais M-Chef. Eu tirei tudo. Como é que tinha M-Chef? Todo mundo que saia, tudo. Todo mundo. E a maioria colocava, ah, não, Masterchef. Tem até hoje gente que põe e tá tudo certo. Mas eu quis separar, assim. Eu falei, não, cara, acabou, beleza. Se eu for fazer algo com o Masterchef posteriormente, beleza, legal. E até hoje eu sou muito grato, participei. Não sou aqueles que ficam cuspindo no prato que comeu. Sim. Mas eu precisava separar isso. E eu acho que no meu caso foi... Deu muito certo. Porque hoje, cara, sei lá, acho que a maioria das pessoas que me seguem nem sabem que eu participei do Masterchef. Sim. É muito doido isso. Essa mudada é muito legal também, né? Porque te seguem por você. Exato. Não porque te viram num lugar que você sequer tinha controle, né? Exato. Mas tem gente que participou e, cara, trabalhou no Masterchef, fez várias coisas, assume isso, leva. E tá tudo bem também. Na minha opinião, é meio insustentável. Uma hora cai.